No dia 31 de março ocorreram manifestações em todo o Brasil contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e por outra política econômica, organizadas por movimentos sociais e sindicais. O ato em São Paulo, na Praça da Sé, divulgado como Canto da Democracia, foi marcado por discursos e apresentações culturais. Também se protestou contra o ajuste fiscal e contra a reforma da Previdência. No mesmo dia, mais cedo, a torcida organizada do Corinthians fez um protesto na Assembleia Legislativa contra os desvios das merendas e logo em seguida foram para o ato da Sé. Lá, as maiores críticas eram sobre o posicionamento das grandes mídias, corporações como a Fiesp e a arbitrariedade da justiça no processo político atual, principalmente na questão do impeachment, já que este, sem comprovação de crime de responsabilidade, é golpe e está sendo armado por esse processo jurídico midiático. Legenda Adriana Zanotto